Desceu de novo, é, mais uma vez, mais uma vítima de afogamento na nossa região. Mostrávamos o helicóptero Arcanjo ali do Corpo de Bombeiros, pois é, e ele tem feito um trabalho constante. Um homem de 33 anos morreu afogado na Praia do Gravatá na tarde de sábado. E é a sétima morte por afogamento na região de Itajaí, só nesta temporada. E pode registrar aí um triste recorde, hein? Nós vamos entender na reportagem por que tem aumentado tanto esse tipo de ocorrência por aqui. Márcio Roberto Bratz, de 33 anos, chegou a ser resgatado, mas não resistiu. Ele morava em rodeio no Vale de Itajaí e trabalhava como zelador. Estava em navegantes na Praia do Gravatá a passeio com amigos. Enquanto tentavam reanimar a vítima, os guarda-vidas observaram o forte cheiro de bebida alcoólica. Enquanto o homem estava no mar, ele e os amigos foram orientados pelos guarda-vidas a se retirarem, justamente porque perceberam o perigo que havia ali. Mas, mesmo assim, não acataram orientação. Os banhistas que se negam a obedecer os guarda-vidas em casos como esse, podem ser abordados pela polícia militar e até responderem a um termo circunstanciado. Ele pode ser, sim, preso por desobediência caso venha novamente a se colocar em risco. Haja visto que está obstruindo o serviço público e se colocando em risco, ele está também desobedecendo o maior de legal do guarda-vidas que está em função do serviço funcionário público em exercício. O afogamento de Márcio aconteceu no último sábado por volta das 5 horas da tarde. Essa é a sétima morte por afogamento na região atendida pelo Corpo de Bombeiros de Itajaí só nessa temporada. A área vai de São Francisco do Sul a Itajaí e compreende 11 municípios. É um número muito expressivo. Isso porque, em toda a temporada passada, foram 4 afogamentos com vítimas fatais em todo o estado. Segundo esse capitão do Corpo de Bombeiros, o grande número de afogamentos tem relação com a quantidade de pessoas nas praias. O número de banhistas esse ano aumentou em 40% comparado com o ano passado. Além disso, quando chove muito, como tem acontecido nos últimos meses, aumenta também o volume de água no mar, o que deixa o banho mais perigoso. O outro fator é o fenômeno El Ninho, que tem provocado ondas maiores. Mas ainda de acordo com o capitão, mesmo com todos esses fatores, existe um agravante, o álcool. A maioria dos afogamentos poderia ser evitada com prevenção e consciência dos banhistas. A gente fala até que o mar e a bebida alcoólica está tão vinculada à questão do mar, da bebida alcoólica e a estrada. Um risco muito grande para a pessoa. A gente tem conhecimento dessa situação. Nossas estatísticas estimadas são de 80% das mortes por afogamento relacionadas ao uso de bebida alcoólica do afogado. Nossas estatísticas estimadas são de 80% das mortes por afogado.